No Tag de Volta e Gurizada vamos para mais um vídeo e o Grêmio tem um novo reforço, exatamente, Alexander Aravena, o melhor jogador chileno de 2023. Este jogador foi anunciado hoje pelo Grêmio e vamos ver agora os melhores momentos, os lances dele, os gols e tudo mais. E rapaziada, também já quero lembrar para vocês da cena Sportbet, vai lá e te cadastra, faz sua fézinha na cena aqui, parceria do canal. Lembrando que, cadastrando e depositando entre 20 até 500 reais, tu vai dobrar o seu depósito aí no primeiro, depositou a primeira vez, já dobrou. E tu vai conseguir ainda participar de um sorteio da camisa oficial do Grêmio, não vai perder essa oportunidade, não é verdade? Então, vai lá, link está aqui no comentário fixado ou até mesmo pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Fechou todas? Rapaziada, vamos lá então. Vamos assistir os melhores momentos de Alexander Aravena, considerado o melhor jogador do campeonato chileno do ano passado. Uma grande contratação do Grêmio que venceu aí uma disputa de alguns clubes que estavam tentando contratar o jogador. Bora ver como joga Alexander Aravena. Bora lá. Vamos dar uma olhada. Foi. Confesso que eu não conhecia o jogador, né? Até porque eu não acompanho o futebol chileno. Mas vamos dar uma olhada aí como joga o atacante. Vou colocar aqui para vocês. A primeira vista eu já digo para vocês, hein? Acho, só acho que o Galdino vai perder espaço no time do Grêmio. Eu só acho, né? Um palpite, uma dedução minha. Acredito que Everton Galdino irá perder espaço para Alexander Aravena. Vou pegar aqui para vocês os dados também desse jogador, tá, rapaziada? Enquanto vai passando aí os lances dele, para vocês terem mais conhecimento aí desse jogador. Que eu sei que muitos devem estar nesse vídeo justamente para entender, né? Quem é esse jogador? Quem é esse Aravena? Ninguém nunca ouviu falar. Bom, quem ouve falar é quem acompanha muito aí o futebol sul-americano, não somente aqui no Brasil, né? Então, por isso que esse jogador, para muitos que conhecem o futebol sul-americano, para muitos analistas de desempenho, para muitos scouters, para muitos cartolas, eles reconhecem que o Grêmio fez uma excelente contratação. É vista como uma contratação de muito potencial. Uma grande aposta que o Grêmio faz. Agora tendo Alexander Aravena, tá bom? E estatísticas do jogador, tá bom? Vamos primeiramente pegar aqui os times que ele já fez parte. Então, ele é um jogador chileno, tá? Tem 1,74m de altura, 21 anos de idade. Joga com o número da camisa, o número 18. Chuta com o pé direito, como a gente está vendo aqui nos lances, né? Jogou pelo Universidade Católica 2020, depois foi para o Nublense 2022, volta para o Católica no final de 2022, daí depois vai para o Nublense e volta para o Católica. Tipo, ficou do Católica emprestando para o Nublense, aí voltando para o Católica, e depois o Católica vende para o Nublense, depois ele vai para o Católica de novo. Ele ficou jogando em dois clubes. E agora vendido para o Grêmio. O jogador Alexander Aravena. Jogador novo, né? O Grêmio está contratando diversos jogadores novos. O Miguel Monsarvi também foi anunciado, que eu trouxe aí já um vídeo mostrando os lances dele. É um jogador que vai ser reserva do Cristaldo. Um reserva, ou não só um reserva, mas um jogador para revezar partidas. Como o Grêmio é o único time gaúcho, que inclusive o Renato falou hoje, né? Reforçou que o Grêmio é o único time gaúcho que está disputando três competições. Que é o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Então o Grêmio precisa ter grupo para rodar o elenco. E o Alexander Aravena vem inclusive para disputar titularidade. Assim como o Monsarvi vem para revezar com o Cristaldo, seu reserva do próprio Cristaldo. E o Aravena, desculpa Galdino, mas vai perder muito espaço aí Galdino. Porque o Aravena mostra muito mais qualidade. Ele é um jogador que, vocês conseguem ver aqui nos lances, ele aproveita muito bem os pequenos espaços que ele tem. Ele parece ser um jogador criado em futsal. Não sei se foi, tá? Eu disse que parece. Ele tem muita característica de um jogador de futsal. Onde em pouco espaço e com uma marcação muito próxima, ele consegue se livrar muito bem fazendo dribles curtos, rápidos e precisos. Então o Alexander Aravena mostra ter essa belíssima qualidade que o Grêmio precisa e muito. É um jogador que vai agregar muita qualidade para o elenco do Grêmio. E eu vou dizer mais para vocês. Esse jogador pode surpreender muito, muito, muito mais do que a gente imagina. Ele é um jogador que, além de ser muito novo, e já foi considerado o melhor jogador do campeonato chileno, ele ainda é um jogador jovem. Imagina, 21 anos, melhor jogador do campeonato chileno. Vocês imaginam o que ele vai fazer daqui a 1, 2 anos. E outra coisa, não peguem no pé do jogador na primeira temporada. Porque tem muitos jogadores sul-americanos que, às vezes, não se adaptam no primeiro ano aqui no Brasil. Ele pode chegar aqui e jogar melhor numa Libertadores, mas o Brasileirão, a Copa do Brasil, ele não está tão bem. Erraram alguns lances, não conseguir se adaptar direito na primeira temporada, mas com certeza vai ser um jogador de médio prazo. médio a longo prazo. É um jogador que o Grêmio está fazendo uma grande aposta, assim como fez com o Vila Sante, assim como fez com o Cristaldo, assim como fez com o Carbagio, apesar que o Carbagio não está entregando o que a gente esperava. Também acontecem erros, né? Mas esse jogador é muito difícil dar errado. E outra, né? Eu falo do Galdino, mas e o Pavon, né? O titular, na verdade, é o Pavon, né? Ali na direita. Galdino é aquele suplente. Às vezes no meio, às vezes na ponta direita, às vezes na ponta esquerda. Como eu digo, o Grêmio não vai ter titular. Vai ter um elenco, vai ter um grupo. Vai estar girando. Uma partida joga na Aravena, uma partida joga Pavon, quem sabe? Então, assim o Grêmio vai vendo o que vai fazer. E se o Renato for decidir escolher entre Pavon e Aravena, olha, eu acho que o Pavon vai dançar nessa. E eu não sei se o Pavon não vai ser vendido, né? Que o Olympiacos da Grécia já está querendo contratar o Pavon. Então, tem mais isso. Eu não sei qual vai ser a situação do Pavon depois dessa janela de transferência. Aqui também tem duas características, um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto forte é a alta pressão. É aquilo que eu falei. É um jogador que está sempre buscando jogo. É um jogador que em espaços pequenos ele consegue se sobressair muito bem. Pressiona, ataca, vai para cima. E o ponto fraco e um ponto negativo que eu confesso para vocês que para mim nem é um um ponto negativo para um jogador que joga de ponta. Que é não é um jogador muito bom na bola aérea. Mas, cara, convenhamos quem é que espera de um jogador de velocidade, de drible que joga na ponta que seja jogador bom na bola aérea. Jogador bom na bola aérea eu quero que seja um centroavante. É isso. É o que precisamos. Beleza? Rapaziada, deixa o like, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse jogador que chega para ser quem sabe o titular do Grêmio. Alexander Aravena, melhor jogador do campeonato chileno é do Grêmio. Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!